Olá galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like. E a série turca Emanet, apesar da baixa audiência dessa terceira temporada, ela vem sendo a número 1. E de acordo com a Disney World, a série Emanet, ela é a número 1 mais comentada no mundo todo, desde a data 12 de outubro. Que totalizou 25 mil, deixando para trás as outras séries, abaixo de 23 mil e 600. E a série Emanet, que tem como protagonista principal, o ator Halil Ibrahim Jehan, junto com a atriz Georgiana Nanooka. A série Emanet, atualmente com mais de 435 episódios, está fazendo sucesso no mundo inteiro. Galerinha, deixa seu comentário, seu like, compartilha o vídeo e ativa as notificações e inscreva-se também se não é inscrito. Emanet não é inscrito! Tchau! A CIDADE NO BRASIL